Não é sobre entender todas as pessoas do mundo francês É sobre saber que em algum lugar não quis ela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre não estar na chuva de vida que faz sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão fácil e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também demorar em outros corações É se ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe até perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de encontrar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça os teus mães enquanto estão aqui Que a vida é tribo, alabanceiro E a gente é só passageiro, deixa os abatis Que a vida é tribo, alabanceiro E a gente é só que a vida é tribo, alabanceiro E a gente é só que a vida é tribo E a gente é só que a vida é tribo